Música Glossário de Geografia Humana e Econômica é uma obra organizada por Eliseu Saverio Exposito. O livro busca apresentar de forma sintética diversos conceitos-chave da geografia humana e econômica. O objetivo é ser um ponto de partida para quem deseja realizar estudos mais aprofundados. São 41 verbetes que problematizam essas sub-áreas da geografia e dialogam com outras ciências, como a sociologia e a antropologia. Glossário de Geografia Humana e Econômica é mais uma produção da Editora Unesp. Legenda Adriana Zanotto